Nós voltamos agora com outras notícias do Espírito Santo e você vai ver ainda nesta edição. Bombeiros criam nova frente de trabalho e abrem valas para tentar combater o incêndio na área de Turfa. Projeto em Cachoeiro de Itapemirim, que é recuperar nascentes na área urbana. E uma entrevista sobre a dengue. Quatro pessoas morreram esse ano no estado por causa da doença. Outros cinco casos ainda são investigados. Duas pessoas morreram em um grave acidente na manhã de hoje na BR-101 em Anchieta, no sul do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta bateu de frente com um caminhão pequeno. Em seguida, tombou na pista, atingindo uma outra carreta que vinha no sentido contrário. Dois motoristas morreram na hora e o condutor do caminhão ficou ferido. A pista foi totalmente interditada porque a carga de tinta de uma das carretas se espalhou pela rodovia. Homens do Corpo de Bombeiros criaram uma nova frente de trabalho e abriram valas para tentar combater o incêndio na área de Turfa. Agora, as ações se concentram em uma região mais próxima à Rodovia do Contorno. Uma verdadeira cortina de fumaça. Não dá para ver, mas do outro lado fica a BR-101, a Rodovia do Contorno. Há três meses, o Corpo de Bombeiros combate o incêndio na região do Mestre Álvaro, na Serra. A área queimada passa de um milhão de metros quadrados. E de onde vem tanta fumaça? Do subsolo. Porque como a gente não sabe onde está a frente de fogo por baixo da terra, às vezes que a avala o fogo já passou. Então a gente vai tentando localizar os focos quentes e combater para minimizar a fumaça na população. Isso que você está vendo é a Turfa, ou melhor, o que sobrou dela. Esse é um dos pontos de incêndio combatidos pelo Corpo de Bombeiros hoje pela manhã. O que a gente vê agora são cinzas, não é isso, Ferrari? Exatamente. Isso aqui é cinza da matéria orgânica, que a gente chama de Turfa, que queimou e foi combatido hoje pela manhã. O fogo próximo às residências finalmente foi controlado nesta terça-feira. Novas frentes foram montadas nesta vasta área de alagado do Rio Santa Maria. Sem a chuva, toda essa matéria orgânica vira combustível. Basta um sopro e veja só. Cem homens e mais de dez caminhões trabalham para combater o incêndio. Com a ajuda de tratores, valas são abertas em volta da área queimada. E com mangueiras, os bombeiros encharcam o solo. O fogo chegou a atingir o outro lado do valão e quase alcançou os galpões. Os bombeiros desconfiam que a própria população esteja provocando as chamas. O fogo não passou de um lado para o outro do canal. Então, com certeza, o fogo iniciou de um lado, iniciou de outro. E é muito incomum que isso tenha acontecido de forma espontânea. Então, a gente não pode dizer que alguém quis botar fogo na Turfa, mas se alguém colocou fogo em alguma coisa, essa coisa queimou, o fogo passou para o mato. O mato aqueceu a Turfa abaixo, que está seca, e seguiu queimando a Turfa. E aí vai. Para facilitar o trabalho, nesta quarta-feira, o posto de controle será transferido para o local. Mas o que os bombeiros querem mesmo? Uma boa chuva, realmente. Seria excelente. Nós mostramos no começo do Hora News que os traficantes estão escondendo drogas em locais improváveis para tentar despistar a polícia. Assunto para o nosso comentarista em segurança pública, Paulo César Gomes. Boa noite, Paulo César. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Como a gente pode ver, eu vou até pedir aos meninos para soltarem de novo as imagens, para que as pessoas em casa possam relembrar o caso. Como a gente pode ver, Paulo César, o trabalho dos cães farejadores hoje é fundamental para a polícia? Exatamente, Adriana. Esse é um trabalho importantíssimo para a polícia. Economiza tempo e mais precisão na procura da droga. Porque o animal tem um faro muito superior ao do homem, então tem condições de localizar a droga com mais rapidez e mais facilidade. Nesse caso aí, a droga estava escondida no cemitério de Cariacica. Mas, Paulo César, os traficantes realmente estão usando de locais mais improváveis, até no mangue, para poder tentar despistar a polícia. Exato. Dias passados, foi encontrado também no mangue lá, em Cobir de Baixo, a droga enterrada na área alagada ali daquela região. E agora você vê no cemitério. Mas essa não é uma novidade no cemitério não, Adriana. Já em outras ocasiões, já tinham sido violados vários túmulos, em outras ocasiões, para guardar a droga dos traficantes. É, você falou tudo. Se o traficante for pego, além de responder pelo crime de tráfico de drogas, ele também responde pelo crime de estar violando o túmulo? Sim, exatamente. Porque a violação do túmulo é crime. Então, sendo identificado o traficante ou os traficantes, eles responderam também pela violação de túmulo. Agora, você imagina para a família que tem um parente enterrado nesse cemitério e saber que o túmulo está sendo violado para esconder droga? Exatamente. É uma falta de respeito muito grande, né? É lamentável isso, é uma falta de respeito e tem que ser coibido. Isso com muita firmeza, aplicação da lei muito firme em relação a isso. Porque os traficantes, a cada dia, eles estão procurando meios para ocultar o seu material ilícito. E a população tem que ajudar a polícia, Paulo César, porque se eles estão escondendo droga dentro do cemitério, existe uma movimentação diferente por ali. Exato. Nesse caso aí, em outros casos, por exemplo, como eu disse, em Covid baixo, a população ajudou, denunciou esses fatos à polícia. A polícia passou a investigar, passou a acompanhar essa movimentação de pessoas nesses locais e aí pôde encontrar droga. Mas o traficante, a cada dia que ele vem praticando o tráfico, ele vai mudando o seu modo de operante também. E a polícia tem que acompanhar sempre essa movimentação. Paulo César, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Hora News. Adriana, boa noite. Boa noite a todos. Na quarta-feira, um sistema de baixa pressão em alto mar organiza áreas de instabilidade sobre o estado. A previsão é de sol entre muitas nuvens. Em alguns momentos, pancadas de chuva a partir da tarde, nas regiões noroeste, serrana e sul. Veja as temperaturas. Transcrição e Legendas Pedro Negri O avanço da dengue no estado preocupa. Segundo dados da Secretaria de Saúde, entre 4 de janeiro e 11 de abril, foram notificados mais de 4 mil casos da doença. 105 são suspeitos da forma grave. 4 pessoas morreram. Para falar sobre essa situação, eu converso agora com Gilza Rodrigues, gerente de vigilância em saúde do estado. Boa noite, Gilza. Obrigada pela sua presença. Boa noite, Adriana. Eu é que agradeço. Se nós formos fazer a comparação com o ano passado, o número de casos realmente diminuiu. Nessa mesma época, nesse mesmo período do ano passado, foram quase 11 mil casos. Agora nós estamos com 422. Mas isso significa que a nossa situação é tranquila? Nós tivemos uma diminuição importante no número de casos. Mas se olharmos, por exemplo, a quantidade de óbitos, ela foi exatamente igual. Óbitos confirmados. Sendo que temos vários óbitos sob investigação neste ano que poderão ser confirmados. Quer dizer, mais pessoas morreram e ainda está sendo investigado se a causa é dengue. Esse número pode subir. Pode subir. E o que preocupa é exatamente isso, né? Porque são menos casos com o mesmo número de mortes. Se nós tivéssemos, nós estamos com 4.122 até o momento, mas menos pessoas graves e nenhuma morte, poderíamos dizer que estávamos numa situação tranquila, né? Mas nós tivemos quatro pessoas que morreram de idades variadas, morando em municípios diferentes. Quer dizer, estamos tendo a forma grave e, de alguma forma, essas pessoas estão chegando a morrer. O que é uma grande preocupação para a Secretaria de Estado da Saúde. No caso da forma grave da dengue, são 105 casos suspeitos, né? Isso representa 105 pessoas afastadas do trabalho, significa mais gasto para o Estado, coisa que poderia ser evitada. Exatamente. Meninos, jovens que deixam de ir para a escola, famílias que deixam de ir trabalhar, pessoas que não têm os seus trabalhadores domésticos, por exemplo, as indústrias, enfim, toda a rede de trabalho que fica prejudicada. Esse ano com número menor, em relação a anos anteriores, mas que também tem sua grande importância. Quer dizer, são quase 6 mil casos a menos, se a gente for olhar na comparação com o ano passado. Mas isso é porque não choveu? Quer dizer, a seca que tanto assustou o Estado em outros sentidos, para a questão da dengue, ela foi positiva? Foi sim, Adriana. Mas também tem a forma da dengue se apresentar, né? Tem anos que tem um número de casos muito alto, outros anos um número de casos muito menor. Então tem isso e também a ausência de chuvas. Porque para a proliferação do mosquito precisa de água parada, calor e umidade. E se tiver um ambiente um pouco mais escuro, a mosquita adora, né? Mas esse ano faltou a chuva, aquele monte de água parada e isso com certeza diminui. É uma chance que nós estamos tendo para intensificar o controle dos focos, diminuir então essa população de mosquito, porque é assim também que se evita muitas pessoas doentes. Quer dizer, Gilza, não dá para relaxar, né? Da mesma forma que foi o período de chuva e veio a seca que ninguém esperava, daqui para frente é o período de seca e a gente pode ter chuva. E aí os casos podem aumentar muito mais. A orientação é eleger um dia na semana, um dia fixo, para fazer aquela varredura, aquela inspeção na casa, na laje, não esquecer de olhar a calha, olhar bem se a caixa d'água está bem coberta. Quer dizer, tira uma horinha do dia, né? Uma hora do dia você consegue fazer isso. Não, não precisa de uma hora, não. É até menos, né? Uma hora é só se a casa for muito grande, o quintal for muito grande. Se tiver o quintal muito grande? Se não, 15, 20 minutos dá e esta pessoa estará prevenindo o dengue para a sua família e para a sua vizinhança. Porque ainda tem isso, né? Se eu crio mosquito na minha casa, ele pode voar e picar outras pessoas que às vezes cuidam das suas. Então, assim, a responsabilidade de todos, estamos convocando os cidadãos capixabas para poder dar conta disso, de olhar uma vez por semana, rigorosamente no mesmo dia, no sentido de quebrar o ciclo do mosquito, o ciclo de reprodução do mosquito. Porque os focos ainda estão em casa, a maioria. A maioria dos focos em casa e nós sabemos que os grandes vilões são as caixas d'água. Quanto maior o depósito de água, maior a chance de ter uma grande quantidade de ovos ali. Então, assim, tem que ter muito cuidado com as vasilhas de água de cachorro, galinha, as vasilhas de água de animais, os ralos, os vasos sanitários, as calhas. Atrás da geladeira tem lá uma vasilha que também precisa de olhar. Mas os grandes vilões são os grandes depósitos, piscinas, caixas d'água, tonéis. Então, agora com essa questão de falta d'água, as pessoas estão acumulando um pouco de água também em tonéis, bombonas e precisa também de ter esse cuidado. Sempre estregar mecanicamente no sentido de quebrar os ovos. Ah, entendi. Não basta só passar uma água. Não basta só jogar água fora ou só passar uma água. Precisa de esfregar. Interessante é pegar uma bucha e limpar direitinho. Pode ser bucha de lavar louça. Esfrega no sentido de quebrar esses ovos para ter realmente certeza de que você está impedindo, que você está interrompendo o ciclo ali naquele momento. Existe algum município hoje que preocupa mais ou a preocupação realmente é generalizada? Preocupação com o número de casos? Mas a gente está com a situação sob controle, entre aspas. Tem alguns municípios, Itarana, por exemplo, nesse momento tem um número de casos aumentados, mas nada que assuste. De qualquer forma, a população toda tem que tomar cuidado, porque se chover essa noite e depositar água por aí nas cidades, a gente poderá ter dentro de 10, 15 dias uma população de mosquito grande. E no caso, se a mãe era infectada para o vírus da dengue, essa nova prole já nasce infectada, pronta para picar e adoecer as pessoas. Ô Gilza, os agentes de saúde, os agentes, desculpa, os agentes, eles ainda encontram uma dificuldade, uma resistência para entrar dentro das casas? Ainda tem. A dengue, infelizmente, está de certa forma banalizada. As pessoas pensam que a dengue só acontece lá na casa do vizinho, comigo não. morrer só lá no outro bairro, no outro município, no outro estado. E a gente vê que não é assim. Não escolhe classe social, idade, função, ocupação, formação. A dengue está cometendo de forma generalizada e na hora de morrer também é assim. Bom, e a gente viu que o Ministério da Saúde, há pouco tempo atrás, ele emitiu um alerta falando das capitais que corriam risco de uma epidemia da dengue. E Vitória estava na lista. Estava, porque o Ministério, ele considera que quando os índices de infestação predial estão até 1%, isto é aceitável. Vitória estava um pouquinho maior do que isto. Muito diferente de outras capitais que estavam com altíssimos índices, mas como é assim um padrão, até 1 é baixo risco e acima de 1, de 1 a 3 é um risco médio e acima de 3 é muito alto. Este, então, era um problema, uma preocupação. Mas Vitória tem trabalhado, assim como outros municípios. Haja visto que a gente não tem um aumento de casos importante no município de Vitória. Agora, para a gente encerrar a nossa conversa. Qualquer sintoma da dengue, não se arrisque, não fique em casa, procure o atendimento médico, porque pode se agravar e se tornar um problema bem sério. Pode, a gente está contando, né, a gente tem esses óbitos registrados e confirmados e ainda a preocupação com a nova doença, que é o chikungunya, transmitida pelo mesmo mosquito da dengue. Mas nós tivemos casos registrados aqui já? Ainda não, mas é assim que a gente vai registrar. Desconfiando de dengue, faz exame da dengue, dá negativo e pode ser esta outra doença que a gente ainda não tem casos, mas como tem na Bahia, tem em Minas, a gente poderá ter também nos próximos meses, nos próximos tempos aqui no Estado. Gilza, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui na Hora News, obrigada aí pelas informações. Eu é que agradeço. Obrigada, boa noite. Bom, Hora News vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco com mais notícias para você. Já, já. Música Música A Secretaria de Meio Ambiente em Cachoeiro de Itapemirim criou um projeto para a recuperação de nascentes urbanas. O objetivo final é reflorestar a área para preservar esse verdadeiro tesouro. A ação para recuperar as várias nascentes existentes em áreas do município será realizada em 13 regiões estratégicas e vai seguir o mesmo cronograma do orçamento participativo. Essa ideia vem por causa da crise hídrica, né? Então, por causa da crise hídrica, várias reuniões foram acontecendo e foi identificado que não existia um cadastramento das nascentes urbanas, uma vez que a rural já tem consenso rural. Então, aí nós vamos executar esse projeto em cima disso, do cadastramento das nascentes urbanas. A coordenação do projeto fica por conta da Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com várias parcerias. E os trabalhos começarão pela região 1, que compreende cerca de 10 principais bairros da cidade. Quem quiser já se adiantar, né, para procurar a Secretaria, como é que tem que fazer? Quais são os processos? 1,5,6. Ligando para 1,5,6, explicando o que é o cadastramento das nascentes já nos ajuda. Segundo o secretário, um dos obstáculos enfrentados são as nascentes em locais de difícil acesso, como as em propriedades particulares. Essas serão apenas cadastradas, né? Só que ela vai para a Sendurbe. E aí é uma segurança de que ela vai estar, assim, vai estar no banco de dados da Sendurbe. Então, um proprietário que quiser depois, ou um empresário que quiser fazer uma edificação, ele já vai respeitar a nascente, porque já está dizendo que ela existe ali. O projeto de recuperação das nascentes vai ser dividido em três fases. Primeiro, a identificação em todo o município, na região urbana e na zona rural. A segunda fase é o cadastramento onde essas nascentes foram localizadas. E a terceira fase é a recuperação do terreno, através do plantio de plantas nativas da região. Seu José faz parte da Associação de Moradores no bairro Teixeira Leite. E ele, pessoalmente, tem cuidado dessa nascente há mais de 20 anos. E essa é uma das muitas que corre risco de secar. Eu acho que é um passo muito grande, né? Que o nosso município está dando, o meio ambiente, toda aquela equipe que participa da nossa natureza. Que eu acho que uma nascente igual a esse que você está vendo aqui, é uma vida. E se nós não cuidar, amanhã nós estamos sem. O erro que os nossos avôs tiveram no passado de destruir todas as matas, nós estamos pagando hoje. E por aquilo que nós não estamos fazendo hoje, os nossos netos vão pagar amanhã. Agora a gente fala de esporte. Um dos mais tradicionais times amadores do estado, completa hoje 101 anos de fundação. Mas o Brasil de Cariacica passa por momentos de dificuldades financeiras. Mesmo assim, os dirigentes garantem que o clube não vai acabar. E que os jovens talentos continuarão a ser revelados. Cariacica, município da região metropolitana da Grande Vitória, tem muitas histórias. E uma delas tem o nome de Esporte Clube Brasil. Mais de um século no esporte amador do município. Neste mês de abril, a comunidade faz a festa dos 101 anos de existência. A história de amor e carinho da comunidade de Cariacica com o Brasil vem de longe. Desde o campo de terra batida a cerca de zinco. Embora hoje a situação esteja difícil de manter o estádio. A expectativa é que com as rifas, sorteios, a situação financeira melhore. E o futuro do estádio possa reviver os seus melhores dias. Nós vamos mudar esse quadro. Nós vamos lutar, nós vamos fazer bingo, nós vamos fazer rifa. E vamos mudar esse quadro aqui. Mesmo com as dificuldades, a fábrica de craques do Brasil de Cariacica vai mostrando sua garra e determinação, isto já há longo tempo. Esta história, apesar de 101 anos de existência, ela não termina agora. Muito pelo contrário. Luquinhas, de 8 anos, já está pronto para uma grande aventura. Vai se apresentar no Flamengo. E no amanhã, conseguir realizar o sonho de toda criança que é atuar num grande centro. Faça muita felicidade minha, que eu, é, é, é um sonho meu. Então, daqui em diante, é sair correndo para o abraço com a galera? Aham. Então vai. O projeto do Brasil de Cariacica vem fazendo a diferença dentro e fora das quatro linhas. Na escola e também com as famílias do município. É uma alegria imensa ver essas crianças aqui e também na escola também. Ele era, assim, um pouco meio devagar na escola. Às vezes eu tinha que ir lá, chamar o professor, me chamar para ver por que ele estava meio devagar. Hoje não existe mais. Ele já está bem na escola, graças a Deus, né? Vem passando de ano direitinho. E através desse projeto está mudando tudo nas crianças, os pais também. A gente vê muito paz aqui de manhã. Dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Dia em que o Esporte Clube Brasil de Cariacica comemora seus 101 anos. Fica a mensagem. Mensagem de otimismo, de esperança em um futuro melhor do que o presente. E a lembrança de um passado glorioso. Eu acredito que nós, nós que eu falo, os pais também, se ficar voltado, ajudar essa garotada. Se cada vez que nós deixar esse espaço ficar vago, a gente vai ter só mais dificuldade. Bom, Hora News Espírito Santo termina aqui. Mais notícias você acompanha no nosso portal, simnoticias.com.br. Um ótimo restinho de feriado para você e boa noite. Record News, a líder em notícias. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.